Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos ver os novos prêmios e as novidades do evento Oceano Misterioso que chegou aqui no Tales of Wind. Então galera, para quem está no servidor com o level cap 126, nós temos esta nova carta na edição do Oceano Misterioso. Nós vamos falar especificamente sobre os prêmios novos e também potencialmente sobre algumas escolhas que eu faço aqui neste evento quando eu decido comprar algo aqui. A primeira coisa que nós temos para falar é que este é o melhor evento para se escolher cartas de chapéu e de talismã. Nós temos diversas cartas que são extremamente poderosas e que vão dar muitos atributos para vocês. Então começando pela nova carta Shining de talismã, nós temos a Bruxa do Espírito Vácia. Esta Bruxa aqui vai dar bastante dano contra alvos com alto HP, ela também vai dar dano X e como atributos básicos ela vai dar ataque, tenacidade e tem um efeito de conjunto com o Warlock possuído. Que é esta carta de chapéu que nós temos aqui também neste evento. O conjunto destas duas cartas vai proporcionar 2% de ataque, 2% de dano contra boss e também ataque contra bosses. Vejam só que interessante esta nova carta, é uma das primeiras cartas onde nós temos um efeito de conjunto que traz dano contra boss e também ataque flat contra boss. Isso é extremamente forte e muito importante. Nós ainda temos uma nova mecânica que é aqui debaixo onde nós temos as peças do conjunto de cartas ranking 10. E aqui funciona de uma forma um tanto quanto peculiar, não tem mais a ver com o efeito do conjunto de cartas de chapéu e de talismã, mas sim com a carta de luva. Então vejam só, após você ativar uma carta de luva do mesmo ranking, você vai receber estes efeitos aqui. Ou seja, se você estiver utilizando uma carta ranking 10, você também vai ganhar 2% de dano a boss e 600 pontos de ataque contra boss. Se você utilizar duas cartas de luva ranking 10, você vai aumentar então mais 3% de dano contra boss e 400 pontos de ataque contra o boss. Então esta é a novidade em relação a carta nova que veio aqui neste evento. Nós ainda temos a seleção de cartas de piercing, que vale bastante a pena para você completar com facilidade, finalizar todos os andares do front da glória. E também temos o power crystal core, que é uma escolha muito interessante nesta categoria aqui. Em relação aos prêmios grade B, nós temos ainda as mesmas cartas ranking 8, que são as cartas aqui, por exemplo, Lionheart Night Shining Soul e The Hanged Man Shining Soul. Nós temos esta escolha e também temos a Mio e a Astana, mais duas cartas onde nós teremos as almas Shining disponíveis para serem escolhidas. Se você quiser focar em construir também estas cartas Shining, eu sugiro que você espere virem as cartas ranking 9 para este evento. E aí você vai poder escolher uma carta de chapéu ou de talismã extremamente forte já ranking 10, e também uma carta de armadura ranking 9. Isso vai facilitar bastante o aumento de dano na sua conta. Você ainda pode escolher componentes Arcanos Rank 2 e Stigma Grimoire Rank 3. Mas a minha escolha favorita nesta edição aqui são os livros de Astraea e também do Gato Imperial nível 6. Pois eles vão proporcionar 1% de aumento de ataque para sua conta. E você ainda pode aumentar este livro para o nível 7 no futuro com mais um livro desses, indo para então 2% de ataque, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado deste evento e qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!